Música MK não para É diferente! Maneiro! Gostou? Demais! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, acabamos de gravar um clipe incrível O coração está muito grato a Deus Gente, gravação top, equipe maravilhosa Fala aí, fala, como está a expectativa? A expectativa está lá em cima Você pensa no momento da sua oração Quando você vai orar Muitas vezes te faltam palavras E o Espírito Santo Que é o nosso intercessor Ele intercede por nós Com gemidos e inexprimidos É só isso que eu quero que eu possa dizer agora Aguarde, porque o clipe está incrível A gente está com uma expectativa muito alta Naquilo que Deus vai falar No coração de vocês através dessa música E a gente está muito feliz Afinal de contas, a gente é o MK Não para! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu te aclamei